Prontinho, está gravando Pessoal, eu reparei que vocês têm tido bastante dúvidas no trabalho E eu vim aqui mais para dar uma geral Para ver, para todo mundo ter certeza que está na mesma linha Então, o que vocês preferem que eu faça, que eu simplesmente resolva dúvidas Ou que eu explique o trabalho rapidinho para vocês verem se vocês entenderam Calma, é mais simples do que parece Deixa eu pegar aqui O slide de segmentação que fica mais fácil Espera aí Pronto, mudei aqui para a captura de tela para gravar Todo mundo está vendo o Jamboard aí Vocês estão acessando, acessem o Jamboard, deve ter aparecido para vocês aí no chat Link que está lá, vocês vão entrar aí no Jamboard Então, o trabalho Sobre o que é esse trabalho? Esse trabalho é bem simples Esse trabalho, o objetivo é vocês fazerem o próprio mAlloc de vocês Então, como é que o mAlloc funciona? Ele é como se fosse uma biblioteca É uma biblioteca de alocação Essa biblioteca funciona através de segmentação Então, a versão de vocês vai ser mais simples que me aloca Obviamente, para não ser coisa Mas o que vocês tem que fazer basicamente é O alocador de vocês vai pré-alocar uma região grandona de memória Então, vocês viram lá no construtor A primeira coisa que o construtor faz É alocar uma grande região de memória Eu devia estar com a minha mesa digitalizadora Mas agora é tarde Pode Pode mAlloc, podesanil É um vetor, lembrando É um vetor de char Por que é um vetor de char Porque são vários bytes Então, o que você vai fazer No construtor, você vai receber o tamanho dessa área E vai alocar ela Legal Só que essa área de memória Ela vai ser Como se fosse uma biblioteca Isso vai ser usada por outros programas Certo? E o que os outros programas querem fazer É alocar pedaços Deixa eu botar cores bonitas aqui Alocar pedaços Dessa Dessa região de memória Então vamos dizer lá que Vem um aloca de tamanho 2 Vou botar aqui Uma alocação Aí depois vem uma alocação Não, não, não é transmissão de tela É no Jamboard Tem que clicar no link Eu vou transmitir o Jamboard também Tudo bem Tá, apareceu no chat Pra ti Tá, eu vou Eu vou fazer as duas Que aí Eu transmiti o Jamboard também Então Vamos dizer que vem a segunda alocação E também aloca Dois E depois vem uma alocação de três Isso aqui tá first fit, né? O que que é o first fit? Ele vai botar no primeiro Né? Tá, ó Fez três alocações, né? Vocês concordam comigo Que depois dessas três alocações Esse é o pedaço que tá livre? Né? Então O que que vocês tem que fazer? Vocês tem que controlar o espaço livre Pra você não dar a mesma área Pra dois Duas chamadas diferentes Entendeu? Então o programa que vocês estão fazendo É o gerenciador dessa memória Tá? Aí Até agora tá fácil Porque só tá tendo a alocação, né? Então é basta tu Tu pegar o começo da área livre E ir dando A parada começa a ficar mais complicada Quando esse cara aqui Desaloca Né? Por que que fica mais complicado? Porque como vocês podem reparar aqui Essa área Tá? Essa área aqui Tá livre, né? Não é verdade? Então A partir do momento que teve uma desalocação Eu tenho dois blocos livres, né? Eu tenho esse daqui E eu tenho esse Correto? Todo mundo entendeu até aí? Então aquela história No começo A tua região livre É a memória inteira Ela vai diminuindo Conforme tem alocações E quando tem desalocações Você tem que devolver Essa região de livre O pulo do gato Jump of the cat Vem agora Que é o que? Eu quero fazer uma alocação Desse tamanho Onde eu coloco ela? Se for first fit Eu coloco aqui Porque é o primeiro lugar que eu vejo Correto? Se for best fit Vai ser aqui também Né? Porque é o que sobra menos espaço Se for worst fit Que vocês não vão precisar implementar Lembra? Seria aqui Na grande Né? Entenderam? É Não Olha só Se fosse next fit Vamos dizer Next fit precisa de duas Para ter o Vamos fazer Eita nós Bate mais forte, né? Caraca É Meu irmão Vou teclando furiosamente Né? Diga Não, não Diga, diga, diga Não Tem todo o problema Pensa assim Imagina que a biblioteca de M-A-Lock Tá mexendo Nas tuas memórias Aí teus ponteiros ficam inválidos Né? Porque o que acontece Quando você Faz uma alocação dessas Isso aqui é uma posição de memória O que é que vai retornar? Vai retornar o ponteiro Para essa posição aqui Não é verdade? E o programa O programa que alocou Essa região de memória aqui Ele tá usando ela Através desse ponteiro Não é verdade? E é um programa externo Que Deu lá Include Alocador Ponto H Se tu mexe isso aqui Esse ponteiro Não tá mais apontando pra ela Né? Você vai tá Você não pode Em hipótese nenhuma Mexer na memória Sem a permissão do programa A única coisa Que tu vai mexer na memória É Aloca E libera E na prática Você nem vai mexer Você só vai É Tudo que acontece aqui É só baseado no Gerenciamento de espaço livre De gerenciamento de segmentos De memória livre Porque Quem vai usar a memória É o programa externo Então na prática Ele é um gerenciador de memórias Entendeu? Eu Quando eu Quando eu tava Na graduação Eu tive que Que implementar Um negócio desse Por exemplo Tipo Por necessidade Né? Diga Ah Então Não O que você tem que tratar No máximo É a função verifica Tem lá, né? Pra verificar se é válido ou não Mas o maloc Né? A Glibc Ela Ela não é Ela que trata Segmentation fault Não Quem trata Segmentation fault É o É o SO É externo Inclusive Você já deve ter visto Isso programando em C, né? Tu Erra o vetor E tu grava Numa outra variável Já aconteceu isso com vocês, né? Por que que isso acontece? Porque Ainda tá dentro De um bloco Que tá alocado Então não dá Segmentation fault Então na prática Tudo que acontecer aqui dentro Não é pra dar Segmentation fault Tá? O Tudo que tu faz É dar o ponteiro do início Pro cara E deixa ele se virar Lembrando Que essa região aqui Tem no começo dela O tamanho E o número mágico E o ponteiro Tem que apontar Pra depois disso Tá? Nunca esqueçam Tchau Tchau Obrigado. Não, isso é... Não, precisa... Então, vamos lá, vamos lá. No começo, você não precisa de uma lista de ocupados por N razões. Primeiro que você já tem uma lista de livres, tá? Segundo, que no começo do bloco, eu tenho o número mágico e o tamanho, né? Vamos dizer que é um bloco de tamanho 5, você tá vendo, né? Por que que isso existe? Porque quando o cara fala, libera esse bloco aqui, pra tu saber se isso é um bloco válido ou não, você vai andar um short pra trás, primeiro, e ver, ah, esse é um bloco de tamanho 5, que ele quer liberar. Mas será que é um bloco mesmo? Então ele checa se antes disso tem um número mágico. Se tiver, é... É porque, de fato, é o começo de um bloco, é pra liberar, se não tiver... Olha só o que pode acontecer. Vamos dizer que aqui tem... É um vetor, né? Aí aqui no meio do vetor eu tenho 2 e 10 mil. Aí o cara tá programando mal programado, e ele dá um free bem aqui. O que que iria acontecer? Deixa eu... Né? É... Ele ia olhar um short pra trás e falar, ah, ele quer liberar um vetor de 10 mil posições. Aí ele não checa o número mágico, ele vai pegar, vamos dizer que isso daqui é esse bloco expandido. Ele vai pegar daqui do meio e liberar 10 mil blocos pra cá. Isso não tá errado? Né? Quer dizer, tem que pensar que isso daqui é mais... É pra aproximar a implementação da GLBC. Tá? Não é pra simular, é mais pra emular. Não vai estar uma ótima implementação, mas eu quero uma implementação utilizável, entendeu? Por que que se usa esse negócio? Só terminar aqui. Por que que se usa esse negócio? Pra... Tu não ter que ficar fazendo alocação dentro do teu programa. Tu faz uma alocação no começo, e é só você gerenciando ela. Então tem menos chamada de sistema quando você precisa de memória. Se for um programa que aloca e desaloca muita coisa, isso aqui pode ser mais eficiente, se for bem implementado. Tá? Diga. Então... Não, não. É... Coloca na própria... Você tem uma memória, você coloca na memória. Então vamos dizer que o cara quer alocar um negócio tamanho 10. 20. Então eu quero 20 bytes. Se eu vou alocar 20 bytes, eu pego aqui dentro um bloco de 24 bytes. Por quê? Porque eu uso os... 4 primeiros bytes. Aqui, pra ser o cabeçalho dele. Que é isso que eu quero que vocês aprendam, na verdade. Porque isso aqui, quando vocês forem trabalhar em redes, também é a mesma coisa. De um pacote IP, ele tem um cabeçalhozinho, e depois os dados. Esse cabeçalho, ele começa com um número mágico lá, pra dizer que é um pacote IP válido, seguido de um tamanho, seguido de não sei o que, entendeu? Então todas essas estruturas, elas estão em um monte de lugar dentro da informática. Então, ó. Por exemplo. Olha aí que feio que ficou, né? Então se eu quero alocar um bloco de tamanho 20, o que é que eu faço? Eu aloco 24, e uso os 4 primeiros, pra botar o número mágico, e pra botar o tamanho dele. E daqui eu boto os 20 que restam. Aí aqui ele vai ocupar, no grande, ele vai ocupar 24 bytes. Certo? Deixa eu ver, eu... Diga. Ó, é... Isso daí acontece Não, então pensa assim Pensa que você está trabalhando no C No C Você vai ter um ponteiro P Você faz P, recebe M-A-Lock Esse p Ele vai ter um endereço qualquer Se tu botar assim p Ele vai imprimir um endereço Alguma coisa do tipo 0x Deixa eu botar Botei o em vez de 0 É o endereço Então quando você Aloca O que o M-A-Lock faz? Ele pega um bloco de memória e dá para o seu ponteiro O seu ponteiro Vai estar apontando para uma região de memória virtual Lembrando disso Agora o que aconteceria com o seu programa em C Se o M-A-Lock pegasse seus dados E tirasse desse endereço aqui Esse ponteiro Continuaria apontando para esse endereço Mas os dados não estariam mais lá Entenderam? Por que? Porque a biblioteca do M-A-Lock Ela não tem acesso ao teu programa O teu programa acessa o M-A-Lock Mas não o inverso Então se o M-A-Lock Começa a mexer Tirar a memória de um lugar E botar em outro Basicamente você está destruindo O programa que usa Certo? Ficou mais claro É mais Não, assim Tecnicamente O M-A-Lock trabalha na memória virtual também Mas o M-A-Lock está gerenciando a memória para você Então você fala M-A-Lock me dá a memória Ele fala Está aqui o ponteiro para ela Pode usar Se você perde esse ponteiro Vai dar segfalto Se tu der Tipo assim Se tu fizer um código Podem testar isso em C Eu espero que não tenha mudado Porque de vez em quando Em aula Eu falo uma coisa E o C mudou Então Eu tenho um ponteiro Que eu recebo Não Não importa o tamanho aqui Vocês sabem o que acontece Quando eu tomo mais um no ponteiro? Ele anda um size off para frente Ele anda um size off para frente É, vou botar até o dia inteiro Para ficar melhor Aqui ele andaria 4 bytes para frente Se tu fizer esse free Tu vai pegar um segmentation fault na tua cara Por quê? Porque ele vai olhar lá O ponteiro estava na posição de memória 800 Agora ele foi para 804 Antes da 804 não tem um número mágico Aí ele fala Opa, isso aqui não é O cara está dando free Um free caótico aqui Eu não sei o que fazer Eu vou dar um segmentation fault Porque esse cara Ele não dá nem segmentation fault Ele dá aborto Se não me engano Tá? Porque você está querendo fazer coisas caóticas Com a memória Tá? Então na prática Qual é a parada desse trabalho? É duas coisas É vocês conseguirem visualizar a memória como um vetor só Três coisas Vocês entenderem e saberem usar bem Como usar a própria memória para guardar metadados dela mesmo Ou seja, você vai usar esse próprio vetorzão Para guardar o tamanho e o número mágico Que é packing Ou seja O que vocês estão fazendo É indo para a zona de conforto É fácil uma estrutura externa Não A única estrutura externa que tem que ter É o gerenciamento de espaço livre O resto fica lá dentro mesmo O tamanho do bloco alocado fica aqui dentro Né? Tá aí tudo bem? Então são essas três coisas Fica no cabeçalho Isso Não tenha Não tenha uma tabela externa Você não precisa de uma tabela externa Tá aí Basta o tamanho Né? Basta o tamanho Né? Aquela história A gente tá programando em C E C é uma linguagem que não pega muito na mão do programador Né? É tipo assim Se o cara fez uma merda E deu um libera fora de lugar É pra dar erro Ei rapaz Sai daí Né? Não é pra ficar Tentando enjambrar Entenderam? Então na prática o que vocês precisam É bem simples Número mágico Tamanho Atualiza a lista de prontos Pronto Tá alocado É só isso que vocês tem que fazer A parte mais complicada A parte mais chatinha É aquela história Tá aqui Deletou esse cara Eu tenho que atualizar a lista de De alocado Pra ficar Esse bloco ficar com o tamanho correto Essa é a única dificuldade desse trabalho Na verdade É Fazer o packing Pra botar as coisas aqui Isso é moleza, né? Você pegar um short Colocar no meio Transformar ele em dois Em dois bytes Né? Em dois char E colocar eles no vetor É só isso Isso aí é bitwise Molezinho Né? Então, de novo A única dificuldade desse trabalho É esse gerenciamento de espaço livre Se você tá fazendo ser mais mais Isso é É É É É trivial Sempre lembrem lá do slide Do Da aula Do Como é que é o nome? É split com Alessio? Isso é Não Isso é Isso é a mesma coisa Mas é no Qual é o nome? É pra Split com Alessio aí, né? É É em segmentação mesmo Não é? Isso Pois é É basicamente É É implementar esse negócio É só isso que vocês tem que Concentrar na prática O resto O resto Vem naturalmente Tá bom? Liga Eu preferiria que não É Você pode Mas Cara Existe uma implementação Ruim pra isso Que é O controle dos blocos livres Ficando no próprio Na própria memória É mais Não Assim Se tu quiser Você pode Eu não Não tenho problema com isso Mas isso é mais trabalho A chance de tu errar é maior Né? Queria história Isso aqui O controle dos blocos livres É mais fácil Com uma estrutura externa Se eu quisesse ser mal A própria estrutura De espaço livre Teria que ficar aqui dentro Mas eu não sou mal não Né? Isso seria sacanagem E não é sobre isso Como eu estou falando O trabalho é sobre Vocês verem Como a segmentação funciona Vocês entenderem As dificuldades Do gerenciamento De espaço livre E entender Essa questão De empacotar As coisas Com metadados São esses meus objetivos Com esse trabalho Né? Que isso daí Vai ajudar vocês A A entenderem melhor O Por que que Por que que A alienação Tornou Tornou mais Estrevalente Apesar dela Gerar Fragmentação Interna Inclusive Isso aqui Ajuda vocês A verem o problema Da fragmentação Externa Né? Porque vai ficar Um monte de bloquinhos Pequenos Pra vocês verem Né? Certo? Mais alguma dúvida Pessoal? Estou atualizando Aqui o Slide Isso É É O ponteiro O ponteiro É o ponteiro Pro começo Do bloco Tá? E A posição É tipo assim É como se fosse O ponteiro Pro começo Do vetor E eu falo Posição 20 Você tem que checar Se o O tamanho Dele Cabe Esse offset Entendeu? É o índice Eu quero acessar O vetor Da posição 20 Aí você checa Aqui no No tamanho Se Ele tem Tamanho 20 Ou maior Entendeu? É Ou mais Ou mais Né? Ou seja Se essa alocação Vai dar um Segmentation Fault ou não É basicamente isso Se essa alocação Não, né? Se esse acesso Diga Eu vou ser legal Pode assumir Que é do Do começo Do bloco Sempre Se não Você ia ter que Andar pra trás Até achar O próximo Número mágico Não precisa Não é sobre isso Né? Deixa eu ver aqui Segmentação Então Fica Aquela história Como eu estou falando O objetivo desse trabalho Não é difícil Mas já fiquem espertos Que a segunda parte dele É bem curtinha Leva só uma semana É Eu vou passar um arquivão Pra você Vocês vão ter que fazer Uma main E É um teste de estresse Né? Que é Vai ter um monte De aloca E libera E Pra ver O problema De vocês Quebrar Né? Não Não tem Não, não Quem vai Quem aloca E diz Ah, tu disse Quando eu terminar O programa Quem tem que saber Quem é o dono do ponteiro É o programa Que está usando A biblioteca De vocês Essa versão Do trabalho Não tem main Tá? Ela é uma biblioteca Que eu tenho Meu testador aqui Que eu vou usar Entendeu? Então Você Vocês Nos testes de vocês Vocês tem que controlar Né? Pra Pra ver se está funcionando Mas A biblioteca Ela nem Ela Ela é Genérica Ela Quem tem que controlar Quem é alocado Ou desalocado E guardar ponteiro É quem está usando A biblioteca Entenderam? Não sei se ficou claro Né? Pois é Porque A segunda parte Enquanto eu falo A segunda parte do trabalho Vocês vão Eu vou dar um arquivo Parece aquelas coisas Da Rosiane De De Maratona Sabe? De programação Vai ser um arquivo Assim É A Sem É A A Um número de ponteiro E um tamanho Que vai ser Aloca um ponteiro Desaloca O 8 Aloca Então vai ser Vocês fazerem uma main Que vai usar O O alocador de vocês E a gente vai ver Se ele vai pipocar Ou não Né? E também fazer uns 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 gráficos De coisas simples Tá? Vamos lá Mais dúvidas Quando você constrói O Quando você cria O alocador Você passa por parâmetro A político Então Nunca muda Não, não Eu tô falando Não é sobre Sobre isso Basta as políticas Estarem implementadas Eu testo Umas três vezes Então Obrigado. Não, não preciso. É, tu precisa guardar só os blocos vazios, né, assim, tá, senão se tiver muita alocação pequena vai ter desperdício de memória, né, tá certo, mais dúvidas, agora ficou muito mais claro, né, tá bem mais simples. O first fit naturalmente faz isso, se for first fit, tanto faz first, best ou worst, enquanto não tiver desalocação eles funcionam igual, né, porque só vai ter um bloco livre, né, que é todo o espaço, o que que eu quero dizer com isso, começou aqui, tá vazio, se for first fit eu vou botar no começo, se for best fit eu vou colocar no começo, porque só tem um bloco livre, tanto faz, mas é um algoritmo, né, então você já vai rodar best fit, só que só tem um, né, aí ele vai decidir colocar nesse um, ou é next fit. Isso, isso, só vai ter diferença no, nas alocações por quando começar a ter buraco, quando tiver mais de um bloco vazio, né, um bloco que eu digo assim é um junto, né, tá aquela história, aqui, enquanto eu for alocando... tudo faz, né, eu tô sempre pegando desse... no vazio, isso, aí a partir do momento que eu deleto esse cara aqui, agora eu tenho uma decisão a tomar, que é, eu tenho uma nova alocação, eu aloco aqui ou aqui? Exatamente. 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 Bom, agora estou vendo muita gente Fazendo o que o aluno faz de melhor Que é pedir para adiar trabalho Vamos conversar O que eu vou fazer? Eu vou quebrar o galho de vocês De uma forma mais Que seja bom para todo mundo Eu vou fazer o seguinte Estou fazendo nesse momento Vou deixar Essa primeira parte do trabalho E a segunda parte do trabalho Juntas para dia 14 Ou seja, segunda que vem Então vocês tem mais uma semana Para implementar com calma O alocador Mas Vocês vão ter que vir aqui Esse mais Um pouco mais Coisa do que eu imaginava Deixa eu mostrar para vocês aqui A segunda parte A segunda parte É no fim do dia Ela é um teste do programa de vocês Se vocês olharem aí O que vai ter? Vai ter um arquivozinho aqui Zip Que tem três arquivos Esse arquivo vai estar no formato Tipo assim Não parece coisa de Olimpíada Ele vai começar com o que? Tamanho da memória ID da política Que pode ser zero Se for first Se for best Dois conexos E um N Que é o número de operações Então você vai ler essa linha aqui Para criar o seu alocador Então por exemplo Aqui É uma memória de 10 mil bytes First feed A segunda linha É o número de operações Que tem no arquivo 6 E aqui Aloca o ponteiro 1 Com tamanho 100 Aloca o ponteiro 2 Com tamanho 10 Dá free no ponteiro 2 Aloca o ponteiro 3 Com tamanho 1000 Dá free no ponteiro 1 Dá free no ponteiro 3 Certo? Na prática Esses arquivos são bem maiores Tá? Então É É bom Então o que vocês tem que fazer? Vocês vão ter que fazer também Uma main Que lê esse arquivo Aloca O Cria o alocador Lê isso aqui Vai fazendo alocação e desalocação E Eu quero um relatório Um gráfico Um negócio simples Para vocês Eu vi que vocês rodaram Mostrando Olha O número de elementos Na lista de vazios Por exemplo Que é um gráfico A cada alocação A lista de vazios Que é 1 2 3 Ou seja Eu quero ver a fragmentação Da lista de vazios Tamanho médio Dos blocos Vazios Total de espaço livre E Total de alocações Que não tiveram sucesso Então na prática Eu quero Eu quero 4 gráficos Para cada Para cada Para cada arquivo Nesse workload mesmo Se não ganhando São 3 Tá Diga aqui Não Em C Não Em C não Em gráfico Se quiser usar o Excel Faz no Python Cara Faz no Python Você faz Qual é a minha dica Faz esse negócio São 3 gráficos Que eu falei Faz ele gerar 3 arquivos Que aí fica fácil Ou então Gerar um CSV Vai Vai dar Pode Pode É um relatório Né É Salva como PDF Também Né Porque o Python Tá pra Né Mas pode É isso que eu tô falando O que O que vocês ficarem Mais confortáveis Eu quero um PDF Com gráficos Só pra eu ver É Se tá funcionando Direito de vocês Né Porque eu sei já Como Como Se comporta Esse negócio Né E isso daqui Eu quero É pra vocês verem Como O Qual é o nome Como as políticas As diferentes políticas Afetam Os diferentes Workloads Tá bom Alguma dúvida E Isso Pode entregar Tudo aqui É Um é O alocador Que é A biblioteca E o outro É a main Que vai usar Essa biblioteca Os dois tem que ser Separados É basicamente Isso A main Vai ler Esse arquivo E gerar Um alocador E E Zais Entendeu Quase isso Só Não bota tudo No .h Não Pelo amor De Deus Aliás Vocês sabem Por que Vocês sabem Como funciona .h Em C Vocês sabem Explicaram Para vocês Uma breve aula De compiladores 30 segundos Porque eu gosto Dessa coisa O .h Ele é um arquivo Que quando você Dá um include Nele O compilador C Ele vai ler Esse .h E enxertar Ele no seu código O texto Do .h Certo E vai enxertar Lá Por que Porque ele vai Ler o .h Vai ver Quais variáveis Existem Vai ver Nome de função E etc Então tudo Que tiver lá Vai ser Como se o texto Fosse direto Para o seu Programa Por que Que é um problema Se você Fizer um .h Muito grande Seria como Se o seu programa Fosse Ficar Maior Isso gera O que a gente Chama de Crescimento Do executável O jeito Que é esperado Para fazer isso É ter um .h E um .c Então teria um Alloc.h E um .c Onde o .h Tem só o protótipo Tem só lá O nome da função Os objetos E etc E no .c Tem a implementação Desse Desse Alloc Por que que você faz isso? Porque quando você compila Você vai lá Bota Gcc Traço C Então você vem Você faz uma coisa Mais ou menos assim Tá Você alocou Você compilou O Alloca.cc Ele vai gerar um objeto Aí quando você for compilar A tua main Vai ser um negócio Não pode ser gcc Porque é cpp Tem que ser mais Mais Ele vai olhar Olha o Alloca.cc Esse .cpp Já tá compilado Então E não foi modificado Desde a última compilação Então ele nem recompila Esse Alloca.ccpp Entenderam? Então Tudo que tiver no bloco No .h Vai pro seu executável E é compilado de novo Tudo que tá No .cpp Ele vai olhar Já tá compilado esse cara? Já Teve modificação Desde a última compilação? Não Então ele só pega O objeto que já tá compilado Então isso deixa mais rápido Pra projeto pequeno Isso faz pouca diferença Mas quando seu projeto Começa a ter muita coisa Isso faz toda a diferença Em termos de compilação O make Por exemplo O cmake Make Essas coisas Ele faz todo esse trabalho De olhar Quem teve modificação Quem não teve Pra compilar Recompilar E etc Aquela história Pensa Que você tá fazendo Um programa pra Windows Já pensou Tu tivesse que recompilar O Windows Pra fazer o seu programa Ter uma janelinha? Não faz sentido, né? O que ele faz É pegar as bibliotecas Pré-compiladas Pra montar o teu programa Essa é a linkagem Tá? Então É uma boa prática De programação O .h O arquivo de header Ter só O nome das coisas Né? Basicamente Tu tá falando Tá vendo esse meu arquivo Cpp aqui? Ele tem essa E essa E essa função Então Não dê erro Quando você for compilar Ok? Então Aquela história O compilador Ele olha Cara Naquele outro arquivo Tem uma função Chamada Alloka E ela tem Esse protótipo Então ele vai lendo Ele vai Ah Na main Fala Pode alocar Depois eu vejo Na hora de linkar Aí eu vejo Aí se na hora de linkar Ele não achar A implementação Desse aloka Aí ele dá Um erro de linker Certo? Então na prática A compilação São esses dois passos Compila E depois Linka Com os objetos Que já estão É Alocados Ficou claro? Não tem nada a ver Com trabalho Mas Geralmente Tu tem que fazer Alguma coisa Tipo assim Alocador Dois pontos Dois pontos Alocador Na hora de No CPP Tu fez assim? É porque Tu tem que Isso daqui É pra tu dizer Que Ou tem que ser Com um ponto Nossa Tanto tempo Que eu não programo Em Em C++ Gente Porque A questão é Ele tem que Ele tem que saber Se De quem Ah Tu tá usando Using namespace Alocador Ah tá Pois é Não Então É porque Tipo assim Se tu for lá Simplesmente Declarar a função Alocador Que é o Construtor Ele não tem como Saber se É desse objeto Eu não lembro Em C Eu posso ter Múltiplos objetos No mesmo Múltiplas classes No mesmo arquivo Então No CPP Tu tem que Falar Olha Essa função É a função Alocador Que pertence A essa classe Alocador Tá Na hora de implementar Aí ele sabe Que isso aqui É um método Dessa classe Ah Pois é Evitem Tá É uma boa Prática de programação Não implementar Tudo no .h Mas é engraçado Vocês deviam saber Isso Não Aquela história Não Terminem Tá Terminem Que é o importante Aqui Eu não vou Cobrar eficiência Deveria Mas não Vou cobrar Eficiência Porque não É uma aula De programação É uma aula De sistemas Operacionais Né Então Fiquem É Não Pois é Otimização Otimização Adiantada Né A fonte De todos Os males Faz funcionar E como É É uma simulação Então Não se Não se Preocupem Com Eficiência Se eu fosse O Edleno Se isso aqui Fosse uma aula De AED2 Aí sim Eu ia estar Eu queria ver Vocês preocupados Com qual estrutura Vocês vão usar Aí pra livres Mas não é É uma aula De sistemas Eu quero que vocês Vejam O impacto Das políticas No funcionamento Do Do alocador Né Certo Beleza Dá Dá Mas lembrando Hoje eu estou liberando Vídeo novo Hein Não Porque A gente vai ter A nossa prova Semana que vem Taca de pau É Não para Não É Deixa eu Firmar O que eu falei Pra vocês Ó Eu vou já ver A gente tem uma aula Saindo agora Exibir tópicos Aí tem mais uma Na quinta E na Na Outra terça É a prova Isso Memória Tá Vou ser legal E não vou botar Escalonamento Na prova Oi Isso É O de TLB É super suave Trabalhinho Que você faz Em uma hora Né Tem É Né É É a Mas Faz um relatório Zinho Na verdade Eu gosto de relatórios É uma disciplina Para relatórios Né Mas é literalmente É um código C desse tamanho Que eu dou o código Eu gosto muito desse trabalho De TLB Porque vocês vão ver É O impacto Da cache Na velocidade Das coisas Que é legal É aquilo que eu falo Na aula De dependendo Da De como tu acessa Um vetor Pode ser mais rápido Ou mais lento Né Beleza Mais alguma dúvida Pessoal Vamos lá Bora trabalhar Um Uhum Liga Tá Isso é legal É Tem uma parada Em paginação Que tá chegando agora Chamada swap São as próximas aulas Que eu tô liberando Que é basicamente O seguinte E é mais ou menos Isso Que tu tá falando Muitas vezes Os programas Alocam pedaços De memória Que eles não usam Então Por exemplo Tu tem um buffer Grande Tu vai Às vezes Teu programa Pode alocar lá 200 mega E ir usando Sob demanda O que o SEO faz O SEO Ele fala Ele faz Com que Na memória virtual Do teu programa Esses 200 mega Estão alocados Mas ele faz Na memória real Ele vai Usando Sob demanda Tá Então Deixa eu Voltar Aqui Cadê Nossa Isso é até complicado De supetão Mas O que acontece É Na memória real Conforme Você usa Ele dá O pay default Que a gente chama Que é acessar Uma página Virtual Que não tá Na memória real Aí Ele vai alocar Tá Por que Que ele faz isso Porque isso é Muito mais rápido Diga Francene É Isso Isso A libera É É Bem simples Você pega o ponteiro Anda pra trás Pra ver O tamanho do bloco E libera aquele bloco Só isso Entendeu Então Por isso que é importante Ter Você anda pra trás Ver o tamanho Anda pra trás Ver o O Número mágico Se tiver o número Mágico Você libera o tamanho E esse bloco Tá liberado E você tem que atualizar Sua Sua lista De Livres Isso 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 O ponteiro Tá lá na posição 20 Aí você olha A posição Isso Você olha Da posição 16 Em diante 16 e 17 Tem que ter o número Mágico 17 e 18 Tem que ter o É Não É Isso 4 bytes Você vai de 4 bytes Pra trás Na posição É É até mais simples Porque aí você não precisa Ficar Preocupado Com os ocupados Você só se preocupa Com os Quando você subtrai Num ponteiro Você subtrai O tamanho Desse ponteiro Então é o SizeOf Então se é um ponteiro De char Ele volta Um byte Se for um ponteiro De int Ele volta Mas trabalhem Por favor Com ponteiro de char O tempo todo Aqui Porque o As arquiteturas Modernas Elas Não deixam Por exemplo Um ponteiro Pra inteiro Apontar Pra Pra memórias Que não sejam Múltiplos de 4 Tem um monte De coisa louca Lá dentro Tá Então usa SharePoint Que ele é mais livre Só não libera Não libera E não verifica Porque ó Chega um ponteiro Aqui Aí O cara Quer Verifica Tem que verificar Se esse ponteiro Tá apontando Pra uma região Válida E se o offset E se o offset Tá dentro Do tamanho Então são duas verificações Você tem que verificar Se esse ponteiro Tá alocado Aí você vai olhar Se tá o número mágico E se o offset É menor Do que o tamanho Você tem que olhar Só essas duas Entendeu Porque Tem um número mágico E se Porque lembra Verifica Ela recebe Um ponteiro E um índice Né Então tem que ver Se esse ponteiro Tá Logo depois De um número mágico E se esse índice Tá dentro Do tamanho dele Por que que tem isso Porque senão O cara Passa pro Verifica um ponteiro Aqui pra uma região vazia E a região vazia Ela tem números lá Né Ela é uma posição de memória Que tá Que tem um lixo lá Né Aí ele ia checar O lixo Aí poderia dar Verdadeiro Quando deveria dar Falso Entendeu Por isso Sempre tem que checar O número mágico Diga É Não Ok Isso Isso Por que Porque Como a gente O alocador Ele não sabe Que tipo de memória Tá Que números Estão aqui dentro Dessas áreas Certo Então O número mágico É a única coisa Que diferencia Uma área dessas Que tá Alocada De uma área dessas É É É o número É Isso O importante é Quando você cria O alocador Você decide o número mágico E pronto Isso O mesmo pra todos os blocos Pra facilitar a sua vida Sim Até segundo Até segunda ordem Saudades De ir pra UFAM Ouvir o rosto de vocês Vai ser Imprimir Coisas Vai ser legal Né Ah Diz que o RU Tá com comida boa Até Mas só o do Setor Sul Não é só do Minicampus Pra ver se os alunos voltam Né Que é isso Tem um chinelão ainda E tudo De nada Deu uma clareada Né Uhum Não Quinta-feira Quinta-feira Eu faço outra Com certeza Vocês vão estar mais próximos Já de terminar Vai aparecer mais dúvidas Ah não Ah não Vai ser mais Nesse horário Dez e vinte Dez e meia Por aí mesmo Tá bom Eu vou subir Eu vou subir Isso aqui pro YouTube Também Pra quem quiser Rever e etc Gravei Diga Eugênio É de bom tom Não é obrigatório Mas de fato É uma boa É uma boa ideia Né E o importante É atualizar A A A lista De De livros Isso Ele vai ser Vai virar lixo Vai deixar de ser um número mágico Pessoal Vocês tem que entender Uma coisa interessante É que É assim que Por exemplo Redes funciona Né Por exemplo Eu tô aqui Tem wi-fi É Parece que eu estou aqui normal Mas tem pacote de rede Atravessando meu corpo Nesse instante Mas como é que O pacote É um quadradinho Só que a vida É um quadradinho Porque eu digo assim É uma matriz Né É um vetorzão A questão é O O ar Ele não é dividido em blocos Né O ar é contínuo Então como é que eu sei Que tá começando um bloco É Wi-fi Né Um bloco WLAN É 802.11 Porque no começo dele Tem um número mágico Então O roteador Ele fica É Ouvindo O tempo todo Aí Apareceu um número mágico E opa Tá começando um pacote aqui Aí ele vai Vai ler 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 Aí Logo depois do número mágico Vem o tamanho Aí ele vai lendo até esse tamanho Então na prática Vocês estão vendo O básico do básico De empacotação Empacotamento Mais alguma dúvida? Exatamente a mesma coisa Porque na prática O que é o swap? Eu tenho minha memória Ela tá dividida em páginas E eu posso Tirar essas páginas E trocar elas de ordem Inclusive pegar algumas páginas De memória Que eu não tô usando E salvar no disco Porque esse que é o swap Aí Se essas páginas Que eu salvei no disco Algum dos programas Acessa Ele dá o que a gente chama De page fault Que é Opa Eu quero acessar uma página Mas ela não tá mais Na memória principal Então o programa Fica bloqueado Enquanto o SEO Procura ela no disco E bota ela em algum lugar livre Atualiza ali A tabela de tradução De páginas Enquanto tá tudo pronto Ele fala Opa cara Pode voltar e tentar de novo Aí ele tenta E acessa a memória Pro seu programa Isso é transparente Seu programa Ele acessou a memória E a memória tava lá Só que ele ficou bloqueado Enquanto tava acontecendo Tudo isso no background Qual é o problema disso? Se der Page fault é lento Porque ele é em tempo de Em tempo do disco Tem esse tempo de O teu programa fica parado Enquanto o SEO Vai lá no disco Lê as páginas Procura um espaço Que esteja livre E coloca lá Aí Esse é o grande problema Dos Computadores Com pouca memória RAM Porque quando você tem Pouca memória RAM Com poucos programas Ela já enche E o SEO Começa a salvar A coisa no disco Aí fica lá A luzinha do disco Ligada Né? E aumenta A probabilidade Dos programas Procurarem memória Que foi colocada no disco Aí fica tudo lento Aí um programa Deixa o outro mais lento E fica uma porcaria Pra usar Por isso que muitas vezes Basta você comprar mais RAM Seu computador fica top Né? É engraçado Eu comecei a usar top De forma irônica Aí agora Isso é Não Não usem Expressões de forma irônica Porque ela inevitavelmente Ela vai fazer parte Do teu vocabulário Né? Mas então Swap É bom Porque ela faz Sua memória Aparecer muito maior Mas ele tem Essa contrapartida De que como o HD É muito mais lento É Ele acaba gerando Lentidões É por isso que Por exemplo Quando tem aquele Word Que tá aberto Há um tempão E tu não usa Desde a semana passada Quando você clica nele Ele fica super lento Porque basicamente Toda a memória Dele Já tá salva no HD Né? Não Tu diz Do SXT4 Para o espaço de swap No Linux? Não De uma partição É porque o SXT4 Uma partição normal Como vocês vão ver No último módulo Dessa disciplina Ele faz um monte de coisa Ele é É o que a gente chama De propósito geral Né? Então ele tem Ele tem redundância Ele tem journaling Ele tem um monte de coisa Que Torna ele Mais robusto Mais Mais complexo A partição de swap Quando ela é Formatada Para swap Ela Ela não tem Todos os penduricalhos Ela é só swap Então ela é mais rápida Que o SXT4 Em contrapartida Ela não tem Um monte de coisa De segurança Que o SXT4 tem Por enquanto Né? Que É só Para pensar Tipo assim Se tu perder Dados do swap Porque deu uma queda De energia Isso não é importante Você joga fora O swap mesmo Né? Então ele tem Ele tem um monte De detalhes diferentes Tá? Eu nem falo muito De partição de swap Inclusive Mais dúvidas Se não Vou liberar vocês E subir logo Esse vídeo Para o YouTube Bom dia Pessoal Vamos lá Bom trabalho Ok Um questionário Respondo sim Valeu pessoal